Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2024 esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas esse SUV derivado do Corolla Sedan que é o sedã médio mais vendido no Brasil tem teto solar é a versão topo de linha Toyota Safety Sense uma multimídia de 9 polegadas e tantos outros detalhes vou mostrar para você no decorrer desse vídeo quero começar mostrando esse SUV começando pelos faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente todo o sistema de iluminação aqui é em LED com luz indicação também a parte com esse filete vindo até o final com a luz de condução diurna em LED canhão de foco projetor com acendimento automático e farol alto e baixo todo esse detalhe cromado em Black Piano com inscrição Corolla Cross e também esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido com todo esse acabamento que realmente fica bem diferenciado esses vincos bem aparentes na parte do para-choque ficam bem harmonizados e também o detalhe com sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento todo esse detalhe com um bumper frontal em preto fosco com as aberturas de ar na grade inferior com detalhe na horizontal e também esse detalhe com aplique na cor do veículo mais abaixo a parte com farol de neblina em LED e também toda essa moldura da graja que com efeito trapezoidal que realmente fica bem destacado com as cores aqui cinza metálico e aqui já em prata o detalhe aqui efeito colmeia com as aberturas de ar onde fica também localizado logo translúcido da Toyota que tem um radar do sistema Toyota Safety Sense que é parte com ACC pré-corrisão e também identifica caminhadas pedestres ciclistas e veículos que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento mais acima nós temos ali também sensor de chuva e o detalhe com a câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross a sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997 o sistema híbrido trata-se da utilização de um motor a combustão e dois motores elétricos nesse modelo o motor a combustão é um ponto oito com 101 cavalos e torque de 14.5 kg força metro a 3.600 RPM ele é um duplo comando de válvulas no ciclo acting som e ele não utiliza a correia dentada e sim corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo auxiliado pelo câmbio automático hybrid transexo que é diferenciado ele não utiliza as polias do modo CVT mas sim as planetárias interligadas já na parte do eixo de comando fazendo trocas mais suaves mais abaixo nós temos dois motores elétricos que geram 72 cavalos com um torque de 16.6 kg força metro e na força combinada entre os motores elétricos e o motor a combustão ele gera uma força combinada de 122 cavalos mais acima nós temos a CPU eletrônica ela vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para fazer no caso a utilização aí no uso urbano ou na estrada de forma automática não precisa colocar na tomada para recarregar o sistema o sistema ele utiliza isso de forma regenerativa automática até quando você pisa no freio ele vai regenerar o sistema de baterias ou quando você tá descendo a serra tudo de forma automática através dessa CPU eletrônica trazendo mais economia de combustível vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo não tem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô temos manta acústica também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross eu vou continuar mostrando para você deixei nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas elas são diamantadas exclusivas para essa versão topo de linha da borda até o centro também a pintura em Black Piano perfil dos pneus 225 50 roda de 18 polegadas em liga leve quero abrir essa imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross que mede quatro metros e 46 centímetros de comprimento o vão livre de solo é de 16.1 cm e aí nós temos na caixaria de roda esse contorno com em preto fosco saia lateral praticamente envolve todo o carro como vocês podem perceber o detalhe aqui com o contorno da primeira porta com vinco aparente também aqui no meio da porta nós temos esse detalhe com com esse contorno que fecha ali na parte do capô e também na segunda porta terminando lá na parte da lanterna o detalhe com inscrição hybrid para fazer referência que é um carro híbrido na coluna A esse detalhe preto fosco e nessa versão topo de linha nós já temos esse detalhe cromado que vai até a terceira coluna que se diferencia também teto solar que é exclusivo para essa versão e rack de teto com esse detalhe cinza na parte do retrovisor mais abaixo esse detalhe em preto fosco e aqui a cor predominante do veículo que é prata metálico nós temos aqui repetidor de seta rebatimento automático e também elétrico também temos o detalhe com sensor do ponto cego e alerta de tráfego cruzados é bem diferencial e aqui nós temos as maçanetas que são na cor do veículo coluna B com esse detalhe preto fosco também aqui na parte da terceira coluna preto fosco e o detalhe aqui com inscrição corolla cross que tem esse detalhe cromado os vincos aqui também na parte para choque na parte lateral e agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira para vocês na parte traseira do modelo temos aqui quatro pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel são interessante que depois vou mostrar para vocês anterior toda a parte do para choque aqui em preto fosco com esse aplique aqui na cor do veículo tem detalhes com esses vincos aparentes também aqui o detalhe com refletor noturno para ajudar na visibilidade é a parte do escapamento que está pintado como preto o detalhe aqui como iluminação que é a parte das lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira todo o sistema de iluminação aqui em LED temos essa moldura em black piano que envolve toda a parte da parte aqui da lanterna traseira e a inscrição corolla cross a inscrição xrx o logo e também esse detalhe em cromado com uma inscrição corolla cross e na tampa traseira esse vinco que já faz a harmonia lá com a grade do veículo que fica bem aparente nós temos aqui também limpador e o vidro traseiro aquecedor e o vidro traseiro terceira lanterna de frenagem um spei de limpreza dos vidros e o aerofollow integrado que fica bem destacado com antena shark fin na parte do teto para fazer a abertura do porta-malas chave presencial no bolso apertando esse botão aqui ao centro você consegue fazer a abertura desse porta-malas que por ser um SUV tem um bom espaço 440 litros comparado aí com seus correntes tem um bom espaço iluminação halógena esses ganchos tanto do lado esquerdo e direito você pode estar utilizando com capacidade máxima para dois quilos detalhe com nicho aqui tanto do lado esquerdo e direito e você puxando aqui você tem acesso ao kit de ferramentas e o step de uso temporário com roda em aço essa esteira que você pode estar puxando para cobrindo as bagagens traz mais comodidade realmente todo esse acabamento aqui em preto fosco e também aqui a parte da alça para você tá puxando para fazer o fechamento do porta-malas câmera de rec depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o detalhe do funcionamento e também aqui nós temos esses quatro pontos como a a iluminação em LED que faz parte do sistema da luz de neblina traz mais segurança mais visibilidade falando em segurança ele conta com sete airbags no total são dois airbags frontais airbags de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre eixo que são dois metros e sessenta e quatro seis centímetros a menos que o Corolla Sedan posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e vou me sentar para mostrar a questão do espaço sobem praticamente aqui dois dedos como você pode ver parte do teto é preto como as alças ali no teto e muita iluminação por conta do teto solar que é somente nessa versão XRX revestimento dos bancos em couro com essa linha aparente todo esse pontilhado só nessa versão que essa opção mais clara a parte aqui com portas revistas somente do lado do passageiro e também saída de ar-condicionado para quem vem aqui atrás com duas tomadas USB tipo C traz mais comodidade para quem vem aqui atrás e também a parte com a iluminação halógena aqui no teto se você precisar vou descer aqui para mostrar a fileira dos bancos traseiros o detalhe aqui com cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes também descansa braço com esse detalhe com dois porta-copos isofix que é a fiscação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e o detalhe antes que vocês me perguntem tem opção mais escura do banco aqui infelizmente não só nessa opção mais clara aqui nós temos o detalhe que você pode estar puxando o banco aqui ele é bipartido 60 por 40 pode estar descendo os dois lados se você quiser carregar algo maior uma escada por exemplo que não caiba no carro tem como você tá descendo para trazer como opcional também essa opção e aqui ó você coloca nesse primeiro ângulo e puxando mais uma vez você coloca com um segundo ângulo traz mais conforto para quem vem aqui atrás é um diferencial também revestimento em couro aqui na parte da porta bem macia o toque e aqui tudo com acabamento um detalhe bem macia o toque com a linha aparente os puxadores aqui pratas acionador de vidro elétrico com a função autodal ele sobe com um toque só e uma segunda opção de porta-garrafas ou porta-copos aqui na porta interessante com alto falante aqui na porta do Corolla Cross a sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Corolla Cross virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil e no estacionamento ele vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo basta colocar a chave no bolso ou na bolsa colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa estar fazendo a abertura do Corolla Cross através da Smart Entre eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros somente o banco do motorista que você tem ajuste elétrico que você consegue colocar para trás para frente regular aqui a inclinação das pernas e também a altura do banco e também na esse botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto abertura do tanque de combustível se necessário e também freio de estacionamento que é polêmico da mesma forma como é no Prius no pé e agora eu quero entrar aqui para mostrar o interior do Corolla Cross XRX Hybrid 2024 que já está em funcionamento uma tela aqui do parte do painel de 7 polegadas em TFT e nós temos uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio não é necessário fazer ali a conexão USB para fazer a conectividade essa daqui tem os quatro botões físicos aqui ao lado e ela é da Armand Cardon bem intuitivo ao toque como vocês podem ver aqui parte de mídia FM também retornando aqui a parte com a conexão de telefone que simplesmente eu colocando aqui em ok ela vai procurar o meu dispositivo para fazer o pareamento projeção de tela a parte com as informações de veículo por ser um veículo híbrido ele já aparece aqui o motor a combustão regenerando o sistema de baterias informações de rota também que ele mostra a parte com o modo de economia tempo percorrido parte com consumo também até a parte de regeneração do sistema elétrico ele vai aparecer também é uma multimídia bem completa comparada com as outras detalhes aqui com configurações gerais do dispositivo o detalhe que você consegue equalizar a som utilização dos sistemas e configurações tudo isso você consegue fazer aqui nessa multimídia que ao meu ver ficou melhor do que as anteriores ar-condicionado que é do tipo digital duas zonas você consegue colocar uma temperatura do lado do motorista uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro ar-quente ar-frio aquecedor do vidro traseiro aqui você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado onde você vai direcionar esse fluxo reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora e também aqui para tá ligando lá na fileira traseira botão start-stop com referência azul para fazer questão que é um carro híbrido e aqui nós temos todo detalhe em black piano e também prata nós temos aqui a opção da tomada USB para você fazer a utilização se necessário esses detalhes aqui prata e preto fosco e esse detalhe aqui com a iluminação em LED azul como vocês podem ver aqui desse nicho que você pode estar utilizando e todo o detalhe aqui em bege o detalhe aqui também nós temos os modos de condução drive mode e EV mode aqui você coloca no modo 100% elétrico quando você tá com a bateria do sistema híbrido completamente carregada ou em dias com muito tempo de trânsito você utiliza o carro 100% elétrico sem utilizar combustível isso é muito interessante e você pode estar ligando o sistema de tração e estabilidade lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e também BAS todo esse detalhe em black piano e prata e aqui nós temos câmera de ré você consegue tá utilizando aqui mas ele não tem as guias para favorecer no estacionamento somente para fechar as linhas aqui de proximidade e como eu falei para vocês nós temos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro então eu soltando o carro aqui vou encostar perto de outro para mostrar para vocês esse detalhe dos sistemas dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro então ele aparece ali os quatro pontos da parte traseira e as duas partes dianteiras isso favorece demais quando você está em trânsito aí no caso para utilizar o veículo de uma maneira mais segura muitos me perguntam aqui no canal porque essa função B você descendo aqui na função B não é descida de serra você utiliza com um freio motor ele já regenera o sistema de bateria de uma forma mais rápida também ele recarrega todo o sistema numa descida de serra e realmente favorece de certa forma todo detalhe aqui também tem preto fosco com dois porta-copos descansa braço você tem a opção do ângulo aqui que você consegue puxar mais a frente e abrindo aqui nós temos uma tomada 12 volts e todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja revestimento do banco em couro na parte de janteira aqui com toda a linha aparente todas as perfurações vindo até a cima a parte aqui um detalhe na lateral para trazer mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto quebra-sol com a opção do no espelho você puxa aqui acende tanto do lado do motorista como do lado do passageiro essa iluminação que você tem no teto retrovisor que é do tipo fotocrômico vai inibir o reflexo de um farol alto de um carro vindo atrás de você à noite é um item de segurança bem interessante e aqui você consegue fazer a abertura aqui do teto solar você consegue colocar aqui para trás se for o caso e nós temos um detalhe interessante ele tem sistema anti-esmagamento e também esse detalhe com a persiana que você consegue ver se está cobrindo para diminuir a luminosidade a iluminação aqui na frente que é halógena e também esse botão para estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico no interior do veículo caso você queira deixar algo que se mova dentro do veículo não vai disparar o alarme do veículo todo esse acabamento aqui bem macio ao toque na parte aqui do detalhe do painel e também você consegue estar fazendo a abertura do porta-luvas que tem um bom espaço todo esse detalhe prata e black piano no difusor do ar-condicionado aqui já com acabamento com plástico rígido e ali nós temos o Twitter para facilitar no sistema de som multimídia não tem mais aquela parte como tinha no Corolla Sedan anteriormente uma TV de tubo que o pessoal falava é apenas uma multimídia flutuante ficou mais bonita e na parte da porta nós temos todos os comandos aqui que são iluminados os quatro vidros com a função autodown ele sobe com um toque só trava dos vidros elétricos trava das portas regulagem interna dos retrovisores do lado esquerdo e direito e também aqui o rebatimento da parte dos retrovisores e você deixando aqui no modo A ele faz o rebatimento automático quando você aciona o alarme do veículo temos aqui ajuste do faixa do farol por ser um SUV você coloca mais peso e você consegue regular ali também isso favorece também e aqui como ele tem Toyota Safety Sense você consegue tá ligando ficando verde aqui o sistema do farol alto e baixo comutativo está ativado vamos supor que você tá à noite no escuro e o veículo vem contra você ele abaixa o farol automaticamente o veículo passou por você ele volta para o farol alto isso de forma automática nós temos também aqui a abertura do cofre do motor se é necessário mais abaixo e a sua direção eletro assistida com regulagem de altura e regulagem de profundidade todo acabamento desse volante multifuncional é em couro e aqui nós temos comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via Bluetooth aqui as opções para tá passando as estações de rádio mudando o modo aqui do tipo de música que você tá ouvindo rádio ou a música no seu novo aplicativo e mais acima que nós temos referente ao sistema Toyota Safety Sense que identifica pedestres ciclistas e também veículos esse daqui faz parte do ACC que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo vamos supor que você setor numa viagem o carro a 100 km por hora e você despercebido não viu que o carro à frente está diminuindo a velocidade esse modelo vai se igualar a velocidade do carro que vai sentar a frente trazendo mais segurança esse daqui faz parte do sistema também de mudança de faixa involuntária vamos supor que você não dê seta para o lado esquerdo ou direito informando que você tá saindo da faixa ele vai soar um alerta sonoro e também visual para você identificar que você tá saindo da foto da faixa e ele vai fazer certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem isso é bem interessante e o mais interessante é esse botão aqui que faz parte do sistema pré-colisão e esse ele vai identificar uma situação de risco eminente vai soar um alerta sonora e visual também e se você não conseguir sair dessa situação de risco para evitar uma colisão ele vai também fazer a frenagem automática dos freios para evitar que você tem um dano maior ou um acidente com o veículo aqui nós temos a tela que é digital do painel de 7 polegadas que é bem ampla aqui nós temos aqui a essa parte com indicação do sistema de baterias por ser um carro elétrico também na opção híbrida opção com tanque de combustível o marcador é de 36 litros e aqui a opção com detalhe aqui para tá fazendo a verificação da temperatura do motor aqui nós temos velocímetro só que ele tá da forma analógica vocês perceberam você consegue mudar também e aqui nós temos todo o detalhe com as informações gerais do veículo então nós temos aqui podômetro total trip a trip b relógio temperatura exterior é a parte com indicação com o detalhe do abastecimento de forma instantânea média de consumo se você colocar para baixo aqui modo de economia tempo de cruzeiro e a viagem que você tá fazendo também e colocando mais para baixo mais uma vez você volta para a forma anterior colocando para o lado direito sistemas de segurança que estão ligado e desligado você consegue acompanhar colocando para o lado direito mais uma vez uma pasta informativa com que você tá ouvindo na rádio ou no aplicativo que você tá utilizando para o lado direito mais uma vez tempo de viagem percurso que você tá fazendo e para o lado direito mais uma vez as configurações gerais do veículo tudo que é informação necessária você consegue tá fazendo as configurações e aqui ó eu vou mostrar para vocês configurações e você consegue escolher que o tipo de medidor e aí você muda para opção digital ele vai sair aquele arco vai ficar o velocímetro digital ali mais acima colocando também aqui na opção das configurações nós conseguimos ligar aqui ó o bsm esse ele vai identificar aqui a parte com o sensor de estacionamento e alerta cruzado sensor de ponto cego aliás você consegue fazer a verificação e colocando para o lado direito mais uma vez todas as mensagens que são importantes no veículo vai aparecer aqui como combustível baixo que apareceu agora cinto de segurança que não foi colocado e tantos outros detalhes espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo top de linha do corolla cross eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa tá acompanhando lá depois muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal